Hoje nós vamos descobrir as cores ocultas que algumas canetas têm. Vocês sabiam disso? Não. Então nós vamos fazer uma experiência e nós vamos descobrir exatamente isso. Então vamos lá. Mas antes da gente começar... E se você é novo por aqui... Se inscreve no canal. Quando a gente vê canetas coloridas, pode ser uma caneta bique ou canetinha, elas contêm tintas com pigmentos. E muitas vezes você vê uma caneta que aparentemente é azul, mas às vezes ela tem componentes de outras cores misturadas. Então a gente vai fazer uma experiência para separar a tinta dessas canetas. Então a gente vai descobrir quais dessas cores têm tintas de cores diferentes misturadas. Para fazer isso, a gente vai usar um método de separação chamado de cromatografia no papel. O nome é meio estranho, mas é bem simples. Você vai precisar, além das canetas que você quer testar, de um filtro de papel. Esse é um filtro de papel para coar café. Aí a gente cortou algumas tirinhas assim. Se você não tiver o filtro de papel, pode ser feito com folha de sulfite também. Dá certo. Primeiro passo, a gente vai pegar uma tirinha de papel e fazer uma bolinha bem forte com a caneta que você quer testar. Então a gente deixa um espacinho aqui, mais ou menos um dedo, de um a dois dedos. E a gente vai fazer então uma bolinha aqui. Eu vou testar aqui com a caneta bique. Então eu faço essa bolinha aqui de tinta bem forte. Vou fazer com a canetinha marrom. O Ber vai fazer com a preta. Isso, o Ber fez um bolão aqui. Faz a, vamos ver, a verde. A gente já tem aqui as tintas que a gente vai analisar. Bom, deixa eu aumentar a da azul aqui, né? Porque todo mundo fez um bolão e eu fiz uma bolinha. Beleza. Agora a gente vai pegar um recipiente, pode ser um copo, qualquer coisa a gente pegou esse aquáriozinho aqui. Vai ficar bacana para visualizar. Agora a gente vai colocar essas tirinhas de papel penduradas aqui. Então a ponta aqui do final dela deve chegar até o fundo, deve encostar aqui no fundo. E aí eu vou prender com o pregador. Agora a gente vai colocar um pouco de etanol aqui dentro. Só o suficiente para encostar na pontinha do papel no fundo. Pelo efeito da capilaridade, o etanol vai sendo absorvido pelo papel. Então ele vai subindo aqui. Quando ele chegar na bolinha colorida, ele vai começar a separar as cores, caso essa cor seja composta de mais de uma cor misturada. Agora vamos aguardar alguns minutos para o álcool ir subindo pelo papel. Depois de alguns minutos já dá para ver que os componentes de cada cor foram se separando. Vamos tirar aqui para a gente ver mais de perto. Olha que interessante. O verde, ele se separou no azul e no amarelo que compõe a cor verde. Aqui também, como era um verde mais escuro, você vê que a gente tem um azul mais escuro e o amarelo aqui também. Aqui o vermelho, não tinha nenhuma mistura, era vermelho puro. Esse daqui, que era o preto, olha que interessante. O preto tinha azul e tinha essa cor, parece um marrom, um laranja aqui. E aqui embaixo ficou a parte mais escura. Então você vê que o preto, na verdade, tinha um azul escondido ali que a gente não via. O marrom também, que saiu dele um laranja, tons de lilás e roxo aqui também. E aqui a caneta Bic, que saiu só o azul mesmo, aqui em cima ficou um tom mais escuro. E por que acontece isso? Porque o álcool é um solvente, então ele acaba diluindo a tinta. E os componentes diferentes da tinta vão ter velocidades diferentes de movimentação aqui na capilaridade. Então agora dá para você descobrir as cores ocultas nas tintas de caneta.